Na fé de Vó Maria Conga, eu te benzo e te curo. Na fé de Vó Maria Conga, todo o mal de sua vida sai, eu juro. Na fé dos pretos velhos, na fé das santas almas, inveja, mau agouro, pragas e magias não entram na sua vida. Caminhos se abrem, a luz ilumine a sua vida, o seu pensar, o seu falar, o seu agir. E agora a cura chega, a tristeza sai e a alegria invade o seu coração. Pela força de Vó Maria Conga, na sua vida não vale maldição. Que essa reza sagrada, te tire todo o carrego, todo o mal-olhado, toda a indisposição, toda a dor no corpo, toda a dor de cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus andou, Jesus passou, por onde ele passou, Jesus curou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se foi mulher, se foi moço, se foi velha, se foi negra, se foi branca, ou se foi menino, que te botou olhado, no teu cabelo, na tua cor, nos teus olhos, na tua boniteza, na tua feiura, na tua magreza, nos teus braços, nas tuas pernas, na tua esperteza. Para que não me dissesse, que eu te curaria, com os poderes de Deus e da Virgem Maria, com um Pai Nosso e uma Ave Maria, eu te abençoo. Deus te fez, Deus te criou, Deus te acanho, quem te acanhou, olhado vivo, olhado morto, olhado excomungado, vai-te para as ondas do mar sagrado. Na força de Deus, na força de Oxalá, eu peço aos pretos velhos, que venha te ajudar. Na fé de Vua Maria Conga, eu te benzo e te curo. Na fé de Vua Maria Conga, todo o mal de sua vida sai, eu juro. Na fé dos pretos velhos, na fé das santas almas, inveja, mau agouro, pragas e magias, não entram na sua vida. Caminhos se abrem, a luz ilumine a sua vida, o seu pensar, o seu falar, o seu agir. E agora a cura chega, a tristeza sai, e a alegria invade o seu coração. Pela força de Vua Maria Conga, na sua vida, não vale maldição. Que essa reza sagrada, te tire todo o carrego, todo o mal olhado, toda a indisposição, toda a dor no corpo, toda a dor de cabeça. Que Vua Maria Conga, te abençoe e te proteja. Que restaure seu corpo e sua energia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se foi mulher, se foi moço, se foi velha, se foi negra, se foi branca, ou se foi menino, que te botou o olhado, no teu cabelo, na tua cor, nos teus olhos, na tua boniteza, na tua feiura, na tua magreza, nos teus braços, nas tuas pernas, na tua esperteza. Para que não me dissesse, que eu te curaria, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Com um Pai Nosso e uma Ave Maria, eu te abençoo. Deus te fez, Deus te criou, Deus te acanho, quem te acanhou. Olhado vivo, olhado morto, olhado excomungado, vai-te para as ondas do mar sagrado. Na força de Deus, na força de Oxalá, eu peço aos pretos velhos, que venha te ajudar. Na fé de Vua Maria Conga, eu te benzo e te curo. Na fé de Vua Maria Conga, todo o mal de sua vida sai, eu juro. Na fé dos pretos velhos, na fé das santas almas, inveja, mau agouro, pragas e magias, não entram na sua vida. Caminhos se abrem, a luz ilumine a sua vida, o seu pensar, o seu falar, o seu agir. E agora a cura chega, a tristeza sai, e a alegria invade o seu coração. Pela força de Vua Maria Conga, na sua vida, não vale maldição. Que essa reza sagrada, te tire todo o carrego, todo o mal olhado, toda a indisposição, toda a dor no corpo, toda a dor de cabeça. Que Vua Maria Conga, te abençoe e te proteja. Que restaure seu corpo e sua energia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se foi mulher, se foi moço, se foi velha, se foi negra, se foi branca ou se foi menino, que te botou o olhado, no teu cabelo, na tua cor, nos teus olhos, na tua boniteza, na tua feiura, na tua magreza, nos teus braços, nas tuas pernas, na tua esperteza. Para que não me disseste, que eu te curaria, com os poderes de Deus e da Virgem Maria, com um Pai Nosso e uma Ave Maria, eu te abençoo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quem te abençoe, olhado vivo, olhado morto, olhado escumulgado, vai-te para as ondas do mar sagrado. Generosa e abençoe, Vó Maria Conga, peço a tua proteção e bendigo a sua presença em todos os momentos. Quero lhe pedir que venha em meu auxílio, juntamente com toda a sua corrente bendita. Atende o meu pedido, traga-me a bênção de seus sábios conselhos, dá-me a paz que traz no olhar, seca minhas lágrimas com sua ternura. Livra-me de todos os perigos, livra-me das incertezas e da insegurança. Vó Maria Conga, peço-lhe coragem nos momentos difíceis, a você que sofreu tanto e suportou tudo com humildade e perdão. Peço-lhe coragem nos momentos difíceis, peço-lhe coragem nos momentos difíceis, a você que sofreu tanto e suportou tudo com sua ternura. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Amém.